Fala galera da FC aqui, quem fala é o Zaka no mais um vídeo do modo carreira no UFC 4 e neste vídeo nós vamos fazer um treinamento de golpes com dois brasileiros que a gente tem aqui para melhorar nossa relação com eles e também sobre a importância desses golpes durante uma luta quando que eles devem ser aplicados ou não a gente tá se preparando uma luta de revanche contra um cara que era já do top 10 e a quinta e tentando buscar novamente disputar o cintura no peso leve que a gente perdeu na última luta para o Jason Gate vamos aí a Marlon Moraes aprender primeiro overhand direita lembrando que o overhand era um golpe potente aquele golpe que você faz ali às vezes a média ou longa distância não funciona muito bem a curta distância e o que você tem que tomar cuidado com ele é com vigor porque são golpes que você deixa o rosto mais exposto e também o seu vigor fica vulnerável eles são bem fáceis de fazer é lembrando que é um golpe que você tem que conectar com o quadrado aqui por exemplo você dá o r1 e quadrado né para conectar e só que você tem que fazer ele com a mão dianteira então é esse balanço aqui é com a mão direnteira quando se fosse o meio que um gancho né descendente ali você vai brincando um golpe de sequência e também tomar cuidado porque esse golpe pode encomendar o clichê para você conectar esse golpe não entrado clichê você tem que segurar ele segura r1 e o botão com a mão de frente eu coloquei ali naquele naquela posição com a mão da a mão a mão a mão dianteira quando estava na posição de canhota agora na posição de destra lá eu seguro r1 e quadrado sempre segura o botão com uma força seu controle vai vibrar um pouquinho você tá no xbox aí rb e quadrado e aí você consegue conectar um golpe potente no rosto do oponente lembrando que esse golpe consome muito vigor não fique dando ele com tantas frequências assim emitindo esse golpe com tantas frequências porque você pode acabar sofrendo é com o vigor ou até um contra golpe um direto simples direto do adversário pode é surpreender você e deixar você atordoado deixar você rock principalmente se você já tiver com vigor da metade para baixo você vê muito isso entre os novatos em campeonatos online é aplicar esses golpes e não dá muito certo às vezes é se o cara ficar abusando muito disso a gente vai avançar aqui para próxima semana e vamos fazer treinamentos ainda com Marlon e José Aldo vamos só avançar a semana aqui e gastar mais ali lembrando que treinando com os adversários com os parceiros jogadores aqui de Spy com lutadores famosos você também melhora o seu condicionamento deixei para fazer isso agora nessa etapa aqui do modo carreira quando a gente tá com bastante grana para investir nisso nós temos aqui alguns golpes da do do Aldo a ajoelhada voadora ela é fundamental para você surpreender um adversário que vem já minando você você tá Rocket e é uma mudou um pouquinho com relação ao c3 mas é um golpe que você você pode surpreender com essa perna trocada aqui ó ele ele faz uma uma fake com a perna direita né e depois aplica a ajoelhada com a perna dianteira essa ajoelhada é muito boa para você realizar um contra golpe quando você tá com adversário aqui te pressionando na próxima grade não encostado tanto na grade mas aqui nessa distância aqui você pode surpreender o adversário é o Ronaldo meter um belo overhand aí esperando a sua ajoelhada tá indo para trás agora ela não é uma ajoelhada que você sirva para você ir para cima do adversário você fica muito exposto como vocês viram ali o Ronaldo acabou metendo um overhand mas dá para você fazer esse desafio tranquilamente e é uma ajoelhada que você pode às vezes virar a luta quando você já tá com muito dano não vale muito a pena você aplicar ela como uma decisão tomar iniciativa da luta aplicar uma pressão no adversário é melhor você aplicar a ajoelhada voadora como forma de contra-golpes são golpes que os brasileiros têm principalmente brasileiros são avançados aí em um maitai Zé Aldo é um ótimo lutador para chute uma pena que no FC o Aldo não chute tanto quanto antes ele chutava era uma das vantagens que ele tinha sobre os outros lutadores que fez ele tem uma supremacia que de quase dez anos mais dez anos ano peso pena mas hoje atualmente ele não aplica tanto faixa preta de jiu-jitsu que ele tem assim como ele não aplica esses golpes aí no game ele ainda é um lutador é consideravelmente de bom para ótimo vamos dizer assim ele já foi melhor mas ele não é ruim não galera bom temos aqui a possibilidade de treinar mais mais um golpe a gente poderia mexer aqui com esse gancho de perna dianteira com José Aldo ou também treinar com outros os dois brasileiros aqui o Barbosa a gente não tem nível ali para fazer mais um treino com ele o Barbosa ele teria o chute circular é é reversa já liberou isso e circular reverso e perna dianteira mas vamos ver o que o Mário Moraes tem para gente aqui o overhead vamos aprender mais um golpe então com José Aldo aí três golpes com brasileiros tem um chute e gancho que a gente vai fazer com perna dianteira com os dois gatilhos da frente e o chute lembrando que essa posição de destra o chute com o X no Xbox no Xbox é o botão a nessa seguro botão a RB ele vai lá a fazer esse golpe e esse golpe aqui no José Aldo ele mata a sequência né do adversário o cara às vezes é muito ruim para cima é um golpe que você faz de longa a média distância a média distância ele conecta com não tanta força mas longa distância ele pode surpreender o cara no contra-caval olha como o vigor a vitalidade da cabeça do José Aldo cai bastante então às vezes quando você pode aplicar esse golpe quando ele começa uma sequência e você tá numa distância razoável às vezes o adversário começa a aplicar uma sequência você emenda esse golpe e pode surpreender ele com o golpe da cabeça isso funciona muito bem também também na online às vezes é um golpe que pode surpreender esses chutes assim a gente tinha um lioto machida no FC1 no FC2 que tinham chutes muito potentes e esse golpe marca a distância ele não empurra o cara para trás tanto como outros golpes ali chute na linha de cintura que o Anderson Silva, John Jones e o Adesai aplicam mas é um golpe que você pode surpreender e quebrar sequência adversário porque você coloca o seu lado de trás e consegue emendar um chute a longa distância no queixo do adversário ele normalmente vai no queixo no rosto frontal do adversário e pode surpreender ele sim durante a luta galera três dicas importantes aí que você pode usar durante uma luta são golpes que você não precisa de sequência são golpes ali únicos solos que você faz na luta em pé e com certeza vai surpreender o adversário muito só tem que tomar cuidado com a rede que gasta muita sequência é muita muita sequência do seu vigor e aí o seu lutador pode ficar cansado e fica vulnerável um grande abraço vou continuar nesse campo aqui ainda tem mais duas semanas para a gente enfrentar aí o e a quinta aqui no modo carreira